É uma boa mensagem profissional em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês têm uma igreja maravilhosa. Então, nós amemos a mulher em frente ao Senhor. Levaram uma mulher diante do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor escrevia no chão. Eles a ignoram. O Senhor ignorou-os. E eles continuaram a fazer perguntas ao Senhor Jesus para atentá-lo. Mas eu amo a sabedoria de Jesus. Jesus não era um homem que falava bastante. Mas quando Jesus falava, era orar, era assim, diz o Senhor. Era mistério. Que confundia a sabedoria humana. Amém. Então, esse maté, eu vou resumir meu mensagem em quatro pontos. Essa manhã, eu vou colocar a minha mensagem em quatro pontos. Eu vou falar, primeiramente, da multidão. Descente, eu vou falar do sacerdócio. A segunda, eu vou falar do sacerdócio. Trocente, eu vou falar da femme adulta. E o terceiro, eu vou falar da mulher adulta. E, enfim, eu vou falar do nosso Senhor Jesus. E, enfim, falarei do nosso Senhor Jesus. Amém. Dá um bom amém. Amém. Eu quero que vocês preguem comigo na manhã de hoje. Porque a presença de Deus está aqui. Que o diabo queira ou não. Que os bruxos queiram ou não. Que o diabo queira ou não. Alguém está aí naquele lugar semão de toda a vitória do Jesus. Que o diabo queira ou não. Que ele grita ou não. Valha a sua manhã. Mamãe pediu a multidão. Vamos falar um pouco da multidão. La Bíblia diz, para mim, é chanque, a venha da forma de Jesus. A Bíblia diz, no meio das suas, que o diabo é rompe. E havia uma grande multidão. Do povos. Que é templado. Que estavam prontos. Que apetrejou a mulher. Mas, minhas queridas mamães, a multidão estava pronta para eliminar essa mulher. A multidão representa a lei. A multidão representa aqueles que têm feridas interiores. A multidão representa os homens abandonados. A multidão representa alguém que é negado. Se vocês olharem muito bem, a multidão não tinha razão. Elas tinham razão porque, segundo a lei de Moisés, ela tinha que ser apedrejada. Ela quer dizer que a multidão tinha razão de matar ou apedrejar a mulher, segundo a lei. Porque a mulher não tinha respeitado a cultura. E era uma multidão que pegou pedras. As nossas pedras têm que cair de amanhã de hoje em nome de Jesus. Eu digo, a pedra que tu carregas de amanhã de hoje. Tem que cair em nome de Jesus. Quando tu levas uma pedra, ela peça sobre a sua vida. E tem mulheres nesse lugar. Não tem homens nesse lugar. E elas têm cargas no seu coração. Alguém ou algo outro há três anos atrás. Mas você carrega a pedra. E você não pode perdoar. E essa pedra começa a pensar sobre a sua pessoa. E essa pedra produz feridas interior. Porque ele tinha que cair de amanhã de hoje. Você não pode perdoar. E nosso povo também é São Paulo. Jesus enviou-me em São Paulo. É para dizer a uma mulher. É a irmã, Senhor. Que é um homem deste lugar. Que é o homem deste lugar. E essas coisas pernas, não é para abedrejar. E essas coisas pernas são para deitarem. E essas coisas pernas são para deitarem. E as pessoas pernas são para deitarem. E quantos homens de Deus hoje têm aquilo? A causa da pedra que ele carrega, algum pastor me magoou, aquele fiel magoou-me, mas os homens e as mulheres casadas. Um problema de 20 anos, mas você carrega aquilo no coração, é uma pedra que pesa sobre a sua vida. Mas Jesus enviou-me na manhã de hoje, para dizer a alguém, deita sua pedra, em nome de Jesus, deita sua pedra, em nome de Jesus, dê-me o nome, amém. Aleluia, amém. Essa é a multidão, dezembro nos avão remarquê, segunda coisa vamos notar, que havia de sacerdócio na multidão, havia de fariseus, havia de pretas, havia sim padres, mas conheciam a palavra de Deus, para ser fariseus, para memorizar o patateco no coração, os cinco livros de Moisés, chênes, êxodo, lévitico, de terenó, e números, esses fariseus, eram homens hipócritas, eu falo a alguém na manhã de hoje, um sacerdócio, ele foi enviado por uma doença, que é chamada hipócritas, que é chamada hipócritas, o que é o fome da hipócritas? A mulher que tinha pecado, ela só tinha o pecado, ela pecou com o homem, mas eles sabiam que a lei dizia, o homem e a mulher que tinha que ser apedrejado, mas a mulher que tinha que ser presa, levaram só a mulher, que tipo de hipócrisia espiritual, venha amando o Senhor, é um tempo, que o sacerdócio, começa a pregar a verdade, com fome e ela é, e não há pecado querido na igreja, bem amado ao Senhor, quando Deus me chama, para ser pastor, evangelista, profeta, eu dou-te outra vez, mas tu tens a responsabilidade de falar a verdade no original, hoje nas igrejas, ou remplacar o reino de Deus, pela filosofia, eles mudaram, tiraram, colocaram o reino de Deus, tiraram a filosofia, hoje nas igrejas, ou remplacar o reino de Deus, ou remplacar o reino de Deus, mudaram a unça com jogos de luz, é difícil de encontrar achar homens de Deus, que dizem que se tu vives avec um homem, tu não é maria, tu pêches, que vão te dizer a verdade, se você vive com um homem, que não é casado, você pêcha, é difícil achar homens de Deus, que se levam hoje, que se levam hoje, que dizem que a homossexualidade é um pecado, é difícil achar homens de Deus, que se levam, que dizem que o evangelismo não faz leito, mas falando que o povo de Deus ta no céu, hoje nas igrejas, um homem de Deus, que disse a homens de Deus que estávôCheera, o sacerdote, que disse a féíta o povo de Deus, para falar a verdade dos povos judAïsos, xix filmando, a lheita em pécho, Jesus vai ter pecado, Se Jesus pode perdoar-lhe, Jesus é capaz de perdoar-lhe, Jesus é o poder da graça. A Bíblia diz, Jesus é o poder da graça. A Bíblia diz que a glória de Deus saiu da igreja. Você se lembra do profeta Ezequiel? Deus deu uma visão a Ezequiel. Ezequiel viu o templo de Deus. E dentro do templo de Deus, ele viu coisas estranhas. Ele viu setenta gente orando que deram as costas. E a Bíblia diz que a colônia de Deus que reposava na igreja. E a Bíblia diz que a nuvem que estava sobre a igreja saiu daqueles que adoravam a Deus na igreja. Ele diz que é o tempo que a glória seja restitucida na igreja. Jesus Cristo de Nazaré está voltando daqui a pouco. E ele vem para uma igreja que é santificada. Uma igreja que não vive na hipocrisia. Uma igreja que chama pecado, pecado, injustiça e injustiça. E eu prie que essa igreja seja o péter do révelo na igreja. E eu ouro que amanhã de hoje essa igreja seja o portador da família. E hoje são minhas apostas de Deus. Deus não vos douros aqui em São Paulo e em casa. Se Deus permitiu que essa igreja seja restitucida. E quer dizer que os homens do Senhor estão aqui nesta igreja. É porque vocês são os agentes do révelo no Brasil. É porque vocês são os agentes do révelo no Brasil. As coisas do Senhor estão conectadas neste lugar. É por isso que vocês têm que se levantar pela justiça. Eu estou a falar sobre o poder da graça. A Bíblia diz que é onde a graça do Senhor permanece. Onde há o pecado, a graça do Senhor permanece. Deus também é um Deus que castiga. A graça não tem nenhuma parte dessa notificação. Sim, Deus perdoa o pecado. Nós não podemos permanecer no pecado. Porque nesse tempo, Deus procura uma pessoa, uma igreja que ande no direito. E se eu falo dessa igreja, eu não me importe. Eu não me importe, aleluia para o Senhor. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Aleluia! A terceira categoria de gente. A terceira categoria de gente. Era a mulher prostituta. Essa mulher caiu. Os prédios lhe expostaram. Os prédios lhe expostaram. E as pessoas estavam prontas para apedrejá-la. A atitude da igreja. E a atitude das ovelhas perdidas. Jesus não veio para que você se perde. Ele veio para que as ovelhas perdidas voltem em casa. Por que na igreja de Jesus, se alguém peca, parece que todo mundo rejeita-lhe? Onde foi o amor? Onde foi a tolérância e o suporte espiritual? Onde foi a tolérância e o suporte espiritual? Essa mulher cometia um pecado. Mas ela não sentia bem. Ela também tinha pedra na sua mão, na sua vida. Era a pedra da culpabilidade. Essa pedra pensou sobre ela. Essa pedra de não perdão. Quantas mulheres nesse lugar? Vocês carregam grandes pedras sobre as vossas cabeças. A falta de perdão. Bem amado ao Senhor. O poder da graça. É o que está sobre o perdão. Libera esses amados do seu coração. O sofrer é porque você não deixou a pedra. O perdão é um poder que libera. E Jesus me enviou a esse lugar. E Jesus me enviou a esse lugar. Para dizer a alguém. Que a mulher adulta. Que a mulher adulta. Representa o pecado. A sua vida. Era uma vida abandonada. E uma vida rejeitada. Jesus procura uma igreja. Que transformará os pecadores. Que transformará o pecador. Um adorador. E um adorador. Que transformará o ladrão. Que transformará o ladrão. Um evangelista. Que transformará o malveitador. Que transformará o malveitador. Um profeta de vida. Um profeta de Deus. É essa igreja que Jesus procura. É uma igreja que transforma as vidas. E para concluir a minha mensagem. Eu vou falar do meu rei. Jesus de Nazaré. A quarta categoria de pessoas. Jesus de Nazaré. L'homme de Galilée. Ele é o da crime de Jesus. Ele é o da crime de Jesus. Ele é o de Davi. Ele é o que está lá no céu. Ele é o homem dele. Ele é o homem dele. Ele é o homem dele. Janta aleluia. Ele é o aleluia. Ele é o aleluia, Senhor. Ele é o aleluia neste lugar. Jesus de Nazaré. Ele é o aleluia neste lugar. Eu estou falando de Jesus. A Bíblia diz que a morte não conseguiu segurá-lo. Que transformam a rejeitar. Lá a febultura rejeitou-lhe. A terra se rejeitou-lhe. Envolu-o durante três dias Mais dez dias A terra na terra A crucer de Jesus Jesus está dentro de igreja Jesus está aqui Ele veio procurar uma mulher Ele leva uma pedra Ele veio restaurar as sacerdas Ele veio restaurar o sacerdote Ele leva a pedra da hipocrisia Ele veio procurar a multidão Que leva a pedra Da cultura E india a fama Onde estão aqueles que te acusaram Eu quero dizer alguém nesse dia Onde estão teus acusadores Onde estão teus acusadores Eu falo de uma mulher 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 mas não peca de novo. A graça é um poder. Não é somente que estava em Deus, mas que leva também uma vida de santidade. Vai e não peca de novo. Alguém vai se levantar amanhã de hoje? Não, levantemos-nos para entrarmos na presença de Deus. Não, levantemos-nos para entrarmos na presença de Deus. Eu fiz uma mensagem importante. Mas na próxima vez que eu voltar, nós passaremos tempo na presença de Deus. Mas eu quero aproveitar para dizer a alguém e jete a pedra que tu portes e pesa muito sobre você. E pesa muito sobre você. Essa pedra pesa bastante sobre você. Mãe pastor. Nas igrejas. Nas igrejas. Quando não tem medida de atacar o homem de Deus. Todas as pedras vêm na mulher do pastor. Mas Jesus disse na manhã de Deus. E jete as suas pedras. apontem o amor da igreja. Mas tragam o amor da igreja. A igreja é uma família. Apontem a santidade da igreja. Apontem a santidade da igreja. Apontem a justiça do Deus da igreja. Apontem a justiça de Deus na igreja. Jesus não procura uma igreja que condamna a sua vida. Jesus não procura uma igreja que perdona a sua vida. Jesus não procura uma igreja que se suporte habituellement. Jesus procura uma igreja que se suporte uns aos outros. Na manhã de Deus faz proféticamente isso. Leve as mães. Levantem as suas mãos. E diga com o pastor com força. Eu deito a pedra. Que pesava sobre a minha vida. Eu quero ouvir a minha vida falando com força. Eu deito a pedra. Que pesava sobre a minha vida. Eu deito a pedra. Quando pesava sobre meuitão. Eu deito a pedra. Eu sou liberta No poder do Espírito Santo Eu sou liberta No poder do Espírito Santo Eu sou purificada Eu sou santificada O meu nome está escrito No livro da vida Agora eu sou o meu livro Eu sou o meu livro O meu nome diz Jesus Ele está aqui no dia de hoje Ele está aqui neste mundo Para restaurar a sua vida Eu amo esse canto do que diz Eu sou amala Eu sou amala Ele está aqui no dia de hoje Ele está aqui no dia de hoje Amém. 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 Amém.